MÚSICA 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 E dança, e dança, e quem conta mais tá lá E estareia com o meu ser feito feito Não está para te acreditar, não surgimos, fizemos a bater Mas quando a gente vai ligar, porque a gente vai chorar É um rito do outro, posso parar, poder se rachar E dança, e dança, e quem conta mais tá lá E estareia com o meu ser feito feito Não está para te acreditar, não surgimos, fizemos a bater Não surgimos, fizemos a bater E dança, e quem conta mais tá lá E dança, e quem conta mais tá lá E dança, e quem conta mais tá lá E dança, e quem conta mais tá lá